Aleluia, glória a Deus, fala a todos que a santurosa parte do Senhor, amém? Vamos continuar adorando a esse Deus, porque Ele se faz presente em nosso meio. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Não pense que a vida acabou, não lembre que você é vencedor. Você não é ungido pra vencer, não Cristo é vencedor ou vencedor. Não diga que a vitória nunca vem Eu dei vitória pra você, Deus tem Que o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho nesse mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar E a estrela nos encher Sempre o homem que teve o poder De fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar Perder Fez caminho no meio do mar Passou como de Israel passar Só cuidados como os médicos Poderam cantar E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá Se a carinha tem o amor Se a carinha tem o amor E você vai passar e cantar de lá E você vai passar e cantar de lá Toda vez que o mal vermelho tiver que passar Chove logo esse homem para caixar É da história mais difícil que ele vai te ver Ele sem poder Se passar o céu do fogo não vai te queimar Se das águas não passarem só vão te acanhar Se passar o céu do fogo não vai te queimar Se passar o céu do fogo não vai te queimar E se passar o céu do fogo não vai te queimar Se passar o céu do fogo não vai te queimar Eu vou enganar ilhas luzes de mim Quando o que está previsto seja o menor Vem embora de novo Se passar o céu do fogo não vai te queimar Deixa aрыça mais difícil que ele vai te ver Fica em mil aos teus lábios no céu Sem vies na proteção dos coros do galhão Eu sou a ordem aos teus homens Vem votar o texto sem desistir 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 Agora eu te cantaria Aleluia Aleluia Nunca, sempre, saudade, Senhor Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ficou uvindo au